A noite começava quente na cidade, mas no campo uma brisa leve soprava um enorme capinzão. Os pequenos animais, amigos da aventura, iniciavam suas peripécias noturnas, enviando seus chamados aos caçadores. Olá, tudo bem? Meu nome é Divânia, eu sou educadora do Engenho Maçangana e hoje eu quero convidar você a confeccionar um sussurrofone ou telefone de sussurro. Você já conhece, já ouviu falar? O sussurrofone é um instrumento utilizado para captar o som da sua própria voz. Então, no momento da leitura, no momento em que você está utilizando o sussurrofone, você consegue falar e ouvir a sua voz de forma mais concentrada e direcionada, o que te ajuda a aprimorar a leitura e perceber se porventura tem algum erro na sua fala. E aí, gostaram? Então fica com a gente. Vamos fazer? Então vamos lá. Para confeccionar o seu sussurrofone ou telefone de sussurro, como esse aqui, você precisa de materiais bem simples e talvez você até já os tenha em casa. Você vai precisar de dois joelhos, como é popularmente conhecido, de 40 milímetros. Você vai precisar de um pedaço de cano de PVC, também de 40 milímetros. Ele precisa ter a mesma medida para a gente conseguir encaixar as peças, tá bom? E aí você vai pegar o cano de PVC, logicamente se você for criança com a ajuda de um adulto, e pedir que ele serre mais ou menos 8 centímetros, para ele ficar mais ou menos desse tamanho, tá bom? Se por acaso você for adulto, você pode serrar o cano com a medida de 10 centímetros, porque aí fica melhor, certo? Além disso, uma tesoura sem ponta e fitinhas adesivas coloridas, tá bem? Esse é o material mais simples, mas você também pode decorar o seu telefone de sussurro com outros materiais, com adesivos coloridos, com tecido, como eu fiz com esse aqui, ó, tá bom? Isso fica ao seu critério, como você preferir, tá certo? O que você vai fazer? Tendo o cano cortado, o pedaço do cano de PVC cortado, você vai encaixar esse cano nos joelhos. E aí, precisa ter um jeito para encaixar, e se porventura você não conseguir, peça a ajuda de um adulto, tá bem? Aí você encaixa, ó, não precisa colar, como eles têm a mesma medida, você vai conseguir encaixar direitinho, certo? A mesma coisa você vai fazer do outro lado. Pegar o seu joelho, o cano e encaixar. Se ficar torto, você pode ir ajustando aqui, ó, encaixando com calma, tá bom? Até ele ficar bem preso, certo? Aqui, ó, encaixou direitinho, tá vendo? Em seguida, você pode escolher a fitinha de sua preferência. Você pode fazer colorida, tá? Como já falei, pode usar outros adesivos. E aí você pode decorar o seu telefone e o sussurro da forma que você preferir. Eu vou colocar uma fitinha verde aqui. Pronto. A fita pode ser mais fina, um pouco mais grossa, o que você preferir também. Aqui outra fitinha verde. Tá vendo? Bem simples. Colocou essa fitinha, ajusta ela. Aqui, ó. Aqui verde. E se você quiser, você pode deixar ele apenas com uma cor. Eu vou fazer com duas cores. Tá? Eu vou colocar uma outra fitinha verde aqui ao meio. Que também é opcional. Você decora da forma que você preferir no gratuito, tá bem? Vou completar só mais um pedacinho de fita aqui, ó. Puxar. Coloca mais um pedacinho. Tronto. Para a medida ficar certinha. Usei a verde. Agora eu vou usar um pouco da amarela também. Contrair aqui a ponta da minha fita. Achei. E vou colocar uma fitinha amarela aqui. Certo? Eu estou usando essas duas cores. Mas como eu já disse. Você pode usar outras cores que você desejar. Certo? Ou apenas uma cor. A gente pode usar fitas. Se quiser também não precisa colocar as fitas. Se quiser também não precisa colocar as fitas. Pode usar tecido. Você pode usar o cano com o cano com EVA colorido também. E deixar apenas as bordas sem o EVA para não mudar a medida do cano e ter dificuldade de encaixar. Certo? E aí você vai decorando. E aí você vai decorando. Se você quiser, você pode colocar a fita e decorar essa parte aqui inteira do cano. Tá bem? Caso contrário, você pode usar uma quantidade menor de fitas. E está pronto o seu sussurrafone. Agora é só aproveitar e ler bastante utilizando esse aparelho incrível. Beijo e até a próxima.